A pergunta que é da Maísa Foschiani, se quando o cliente não consegue entrar no transe para regressão, consegue através do contato direto, como tem agora, ou depende de outros fatores? Depende de outros fatores, porque no transe, se a pessoa não consegue, não é todo mundo que é hipnotizável, é ok. No contato direto, não precisa da condição de estar hipnotizado, tem o encaminhamento, mas quais são esses fatores que dependem? Se a linhagem quer vir ou não ter com você. Não tenho nenhum tipo de comando ali, falar, não, eu quero, chamo, vocês têm que vir, pronto. Não tenho, tá bom? Esse comando. A gente faz o encaminhamento, chama, e se é da boa vontade deles, sugirem, principalmente na questão de, ah, mas todos que vão até você, todos que vêm até mim, têm implante e acordam. E todos que estão por aqui de outra linhagem, também o fizeram ao longo de muitas vidas. Até chegar aqui, eles ficaram em cima e conseguiram, sim, esses contratos, esses implantes, até por isso que as pessoas procuram o meu trabalho, tá certo? Porque se não houvesse isso, mais facilmente conseguiriam voltar a sua linhagem de origem, fazer essa reconexão e tal. Então, como é necessário primeiro fazer a retirada e implante, para depois levar a linhagem de origem, ou a linhagem de origem interessar-se por vir até a pessoa, esses daí agora, eles vêm sequer, como é batalha final, eles não estão muito afim de vir e retirar implante e acordo, para quê? Na hora da batalha final, você não está a serviço deles, ou mesmo não ficar distraído ou abstraído com alguma coisa, tirado do jogo, vamos dizer assim, não entende? Então, batalha final, tudo pode acontecer, inclusive nada, entendeu? É isso aí. Obrigada pela sua pergunta. Pergunta que é da Vanessa Rocha. Sim, e às vezes eu faço isso, não é necessário, a pessoa vai fazer esse link naquele momento, mas, eu às vezes falo, olhe no olho e linke com essa pessoa na tua vida atual. Então, às vezes eu faço isso, mas não é necessário, a pessoa já vai automaticamente, ela já vai entender quem é quem em algum momento. É muito importante fazer esse reconhecimento, principalmente na questão dos algozes, que eu falo, a primeira, quando você conhece uma pessoa, aqueles primeiros três segundos é a coisa mais importante, é aquilo que você tem que levar em consideração, é aquele sentimento, aquela coisa que você sentiu naquele momento que vai prevalecer, que já tem alguma coisa antes, comunicando que aquela pessoa, em algum momento, já pode ter criado um dano. E você conhece, de repente, num contexto social, trabalho, confia na pessoa, deixa para lá aquele primeiro sentimento que você teve, você pode anotar que essa pessoa pode passar cinco anos, dez anos, vinte anos, um dia, essa pessoa vai te causar um dano que vai te desequilibrar. Então, preste bastante atenção nessa intuição que acontece na hora que você está conhecendo a pessoa pela primeira vez. Não quer dizer que você tenha que rechaçar a pessoa, mas tem que ficar alerta. E não entregar e se abrir e começar a contar a vida, uma série de coisas, porque essa é a tendência. Vai chegar, já te conhece, já sabe o teu ponto fraco, já sabe onde te pegar, e aí você nem vai, melhor amigo de infância, já começa a se abrir e contar a vida. Muito cuidado, tá bom? Então, lembre sempre dessa primeira sintonia que você sente ao olhar para essa pessoa e tal. E se você já fez vida passada e conheceu lá algum de seus algóis, automaticamente, na hora que você cruzar com essa pessoa, olhou no olho, você vai saber de quem se trata. Tá bom? Então, isso é bem comum mesmo de acontecer. Muito obrigada pela tua pergunta. Tchau, tchau. Se inscreva no canal.